Eu sou Thiago Botelho do canal Saúde e Esperação e nesse vídeo especial de hoje a gente vai fazer uma aula de capoeira que eu esperei por muito tempo para fazer essa aula com o professor Childerico no Centro Integrado de Rehabilitação certo? então acompanha aí Childerico fala para a gente há quanto tempo você está na área trabalhando com crianças com necessidades especiais e o que você acrescentou na sua vida? Bom, Thiago, antes de mais nada gratidão, agradecer o convite por estar aqui, receber vocês aqui no nosso humilde trabalho feito hoje vocês vieram direto à capoeira ouvindo vocês a ver os outros pontos que nós trabalhamos aqui também e falando já um pouco de mim eu tenho aí 16 anos que trabalho nessa área, esqueci hoje, não sei, são mais de 8 anos acho que a gente fez 8 anos agora em abril então são um pouco mais de 8 anos trabalhando especificamente diretamente na reabilitação do paciente com necessidades específicas físicas ou com a motora é um trabalho que a gente fez aqui vai mostrar um pouco para vocês na capoeira qual a importância que os pais têm em mente quando eles têm um filho com necessidades especiais a questão de interagir no meio de colocar ele com outras crianças e não aquela super proteção que os pais tendem a ter? pois é, um das características do nosso trabalho é quebrar esse vínculo aí quebrar esse momento vocês vão observar são inúmeros garotos hoje nós temos alguns que são cerca de 30 a 40 garotos que treinam com o outro ao mesmo tempo ele quebra um pouco essa questão da reabilitação provavelmente dito porque normalmente lá embaixo é um paciente um terapeuta são 30 a 40 pacientes para um terapeuta então uma coisa mais dinâmica é a questão de olhar de ver o outro é a questão dos pais a gente tem momentos da troca onde o pai de um vai ficar com o filho do outro e etc para que você não ache sempre que sua grama é mais delitinha ou que sua grama está sempre mais complicada do que a grama do outro e eu posso falar que acreditar e proporcionar são duas palavras que regem o que se trabalha aqui no setor de agressão esportiva nós quando olhamos para esses meninos nós primeiro nós vemos potencial potencialidade eu não vejo nenhum tipo de deficiência a deficiência ela pode estar em mim você, neles de forma aparente ou não eu bato muito nessa técnica proporcionar acreditar esse é o meu esporte esse é o nosso objetivo trabalhar com a capoeira trabalhar para a capoeira e para os meninos tanto de respeito para rehabilitar quebrar essa rotina do pai achar isso achar que o outro trazer para casa tem gente que se surpreende você mesmo fazer jogos ali você vai ver se surpreende com a movimentação os carotos estavam falados apenas a ficar livre e eles buscam isso e o fato de ativamente o paciente buscar isso esse garoto buscar isso aqui me dá alegria que soma contribui na minha vida pessoal na minha vida profissional em casa com meus filhos com meus filhos então o meu relacionamento com as pessoas de fato é uma aula de vida você tem uma experiência de estar com pessoas que lá fora são de certa forma desacreditadas e aqui você tem um professor que cobra hoje eu acharei que tinha suspendido um aí porque eu ligado na escola não foi? exatamente aqui as regras são muito rígidas apesar de você ver que a aula não é formal como você vê praticar quando ele está lá numa filazinha cada um no lugar bonitinho não tem isso aqui cada um fica no local onde quer a quadra é muito grande o objetivo é ter 200 meninos aqui então cada um fica onde quer ele acha mais que eu tenho gente para você não vou mais dê o trabalho em casa dê o trabalho na escola tirou nota baixa tato dando trabalho na terapia lá embaixo porque quer vir para cá qualquer curso não aí a gente suspende a gente toma uma coda a gente toma uma calça a gente evita de ir nos eventos nós fazemos muitas apresentações graças a Deus o trabalho é muito bem visto apesar de a gente não divulgar tanto assim mas é muito bem visto pela sociedade acabamos de gravar um programa de TV e fazer participação do nosso time no River então fazer algumas visitas e aí a gente sabe naquele determinado momento aprender a gente cessa aquele direito de ir os garotos voltam e voltam e pulam o que faz volta com mais energia com mais vontade de participar e tiro nunca mais eu faço isso eu quero estar aqui isso é disciplina isso também é disciplina e assim o esporte vai tomando conta de todas as pessoas não é só aquele grupo seleto você que tem vergonha de frequentar a academia porque está gordinho você acha que não é bonito o suficiente para tirar a camisa na praia então liberte-se disso o estudarico passa isso para os altos dele na verdade o estudarico como eu falei aqui na aula não sei se sabe na gravação mas o estudarico foi uma das minhas grandes inspirações para estar na área entendeu porque ele é um cara que já trabalhou com natação musculação capoeira tudo um pouco e é um cara que sempre está com uma boa vontade de trabalhar com pessoas eu percebi na aula que ele sabe com todo mundo com a cidade está entrosado com a família então ele não é um professor que está apenas ministrando a aula ele é uma pessoa que se envolveu na vida das pessoas e quer cada vez mais que elas cresçam juntos eu queria agradecer de coração para o Susterico pela oportunidade eu fiquei de fato emocionado ter vindo essa aula foi muito bom eu não jogo tanto capoeira mas eu vou voltar vou treinar direitinho ainda calma relaxa vai dar certo e para finalizar eu queria pedir para você se inscrever no canal tem muito quadro tem muita coisa se inscreve compartilhe com seus amigos mostra para eles que é uma coisa que está dando certo eu estou acreditando muito nisso tem Instagram tem Facebook tem Snapchat também quem quer ver o meu dia a dia que também é só besteira eu sou um cara eu não gosto de acordar cedo mas estou acordando e é isso aí muito obrigado obrigado eu que agradeço se puder deixar eu nosso vlog a gente também a gente tem o costume de divulgar nosso trabalho a gente trabalha para o mundo mas quando vem as pessoas como o Thiago a gente teve a oportunidade de ter esse convívio profissional e falar que a sua inspiração é brincadeira mas a gente fica feliz está ajudando de alguma forma então tem o blog onde eu faço a equipagem de tudo que é feito com o nosso trabalho o blog é xildericorobson.blogspot.com xildericorobson.blogspot.com é uma forma de que os estudantes de educação física possam pegar informações específicas possam conhecer o nosso trabalho possam vir aqui desfrutar desse momento da capoeira da natração tem basquete tem futebol para voltar se quiser vir em outro momento bater a bola para os nossos unidos é de suma importância para eles para mim que a população venha conhecer nosso trabalho eu agradeço essa oportunidade espero que vocês acessem curtam que eu já sigo vou continuar seguindo vou ficar vendo mais vídeos que vocês devem aprender muito muito obrigado até o próximo vídeo e saúde e superação valeu e saúde e saúde e saúde e saúde e saúde Amém.